Fala galera, segunda-feira show, o meu querido amigo André, melhor do que o mercado subiu ou cair é estar com cara que gosta de trocar ideia, a gente trocar, achar uns alfas junto aí, o dia de comprar é quando tá sangrando, então eu fico feliz de te ter aqui hoje Andrezão, prazer estar aqui com você e o nome da live é a mentoria que ele tá fazendo e um dos temas é a gente trocar uma ideia, ele fez uma live ontem super grande, explicando ela tal e quero também pegar uma palhinha de trocar uma ideia com ele sobre isso, não foi ele que pediu pra fazer a live, pra fazer merchan do produto, ele foi bem pelo contrário, eu que chamei ele aqui e tamo junto, seja bem-vindo meu querido, obrigado por você estar aqui mais uma vez com a gente. Boa, não, obrigado pelo convite aí, já vi que você deu um upgrade aí, né, comprou um microfone, né, tá entrando aí na vaga de podcaster. Cara, o microfone é melhor, ficar gritando, ficar muito pra frente na... no computador, né, eu tô vagabundo de não ficar ligando o iPhone, porque enche o saco, liga o fio aqui e tal, meu e-book, é um inferno, porque eu preciso ficar procurando, o meu conector de USB não tem esse USB-C, então eu tô usando a câmera ruim mesmo, mas pelo menos o áudio tá bom. E Andrezão, me conta uma coisa, foi engraçado, né, porque eu acho que eu te filmei pra live na sexta, eu cheguei pra você, qual que foi a única pergunta que eu fiz pra você? Se... não, pera, não lembro agora. Não, além da mensagem, o mercado vai segurar os 70 até o halving ou não? Ah, primeira pergunta, né, verdade, deixa eu ver aqui. Tem várias coisas que a gente falou depois disso aqui, né. Não, isso foi no dia que eu te convidei. No dia que me convidou, né. E aqui eu já tava sentindo um pouco de estresse no ambiente antes de empurrar a míssil, né, eu falei, hum, será, eu tava mais na tese dos mineradores, né. Tudo bem que os mineradores são cada vez menos relevantes pro mercado como um todo, mas eles ainda têm um peso, né. Eu acho que até a Kathleen, aquela, a Kathleen que é dona da ARC, eu acho, né, ela postou isso, que olha, quando ela entrou em 2012, os mineradores eram os reis do mundo, em 2016 eles eram sócios do mundo, em 2020 eles começaram a ser minoritários do mundo, e que agora ela tá achando que eles são meio que insignificantes, assim. O que você acha? Qual que é a minha tese, né, não é tese, é o que sempre aconteceu. Você tá com exa-hash absurdo, e sempre é absurdo antes do halving, foda-se o halving, se você olhar quatro anos atrás parece que não é nada, mas naquela época era um absurdo o hash que a gente também, que tava antes do halving. Muita gente com as máquinas, todo mundo com máquina ligada, preço do bitcoin bom, totototó, de um dia pro outro cai a receita pela metade. Assim que cai a receita pela metade, os mineradores menos, que não estejam com a última tecnologia, começam a se fuder, porque as máquinas deles são piores do que as melhores, e além disso tem os lugares que estão posicionados perto de energia barata, normalmente renovável, que dão pau nesses daí. Então tem uma parte do mercado, uns 30, 40% dos mineradores, que eles quebram, porque eles não têm mais eficiência, seja elétrica, seja de máquina, de estoque, pra continuar minerando. Começa a ficar mais caro pagar energia elétrica do que os bitcoins que ele recebe. Quando isso acontece, esses caras têm duas opções, ou comprar máquinas novas e continuar no game, se eles estão bem posicionados em energia elétrica, ou saindo do mercado. Em ambas as opções, eles precisam vender o estoque dele de bitcoin. Por quê? Putz, se eles saíram do mercado, eles vão vender pra fazer outras coisas, pagar as dívidas, sei lá o quê, ou, putz, eles estão comprando máquina nova, eles estão de din-din pra comprar as máquinas novas. O que você está enxergando? Certo? Tudo bem, temos guerra, essas bostas. Já deu uma zoada. Mas fora isso, assim, se tivéssemos condição normal de temperatura e pressão, CNTP, ainda lembro, faz tempo, mas ainda lembro mais ou menos. Você acha que, nesse ciclo, a gente teria uma influência dos mineradores, como tivemos em todos os outros ciclos, ou você acha que o ETF meio que comia esses mineradores passinho? Cara, eu estava mais na tese que ele não faria efeito. Eu acho que tem um efeito aqui interessante pra gente... Agora não vai dar pra avaliar, porque vai estar tudo em relação aqui, basicamente, à guerra, né? Mas o que deveria entender era a headline que isso ocuparia. Porque você tem alguns tipos, alguns espectro-mininadores, né? Eu lembro do Raul no passado, que era o cara que vai desligar a máquina antes, que é tipo, eu já sei que eu vou tomar prejuízo nesse preço, eu não vou tomar prejuízo, eu vou me garantir aqui pra ter a máquina, e pelo menos sobreviver aqui, até o bitcoin esticar no patamar que eu consiga religar esse negócio, ser lucrativo. E vai ter o cara que vai tancar até o período final, quando veio a meiadinha, né? Quando quebra a recompensa no meio, esse cara desliga a máquina. Isso acontece, você vê o hash rate oscilando aí no período de halving, assim, é bem forte, né? Por essa incerteza aí do minerador. A grande questão é que você vê também o hash rate subindo pré, não exatamente, tipo, nas vésperas, né? Mas um pouco antes das vésperas do halving, que pode ser por dois motivos. A tendência, óbvio, normal de aumento da hash rate, ou uma tendência de expulsar esse cara ruim do mercado, né? Para o minerador que é bom, eu já ouvi isso algumas vezes, para o minerador que tem energia barata, é muito bom que tenha essa quebra, porque ele sabe que vai sair uma galera ruim do mercado, e vai ficar mais fácil minerar o bitcoin, ficando mais fácil minerar o bitcoin, pelo menos por um curto espaço de tempo, esse minerador consegue ser lucrativo, num business tão desafiador aqui, essa pequena gordurinha que esse cara faz, ela, ao longo de um ciclo de alta, ela acaba se compensando, né? Pensa que o cara não vai vender na cabeça ali o token em si. Então, eu acho que, em teoria, olhando pelos dados em si, não faria efeito. Mas aí é a mesma coisa para mim do halving. Ele não teria um efeito prático no preço do bitcoin, mas tem. É uma comemoração, o minerador, ele ainda é um stakeholder potente, ele é o que sustenta a rede, né? Assim, como rede, né? No sentido de, não um minerador, não uma figura só, mas essa estrutura que a gente tem. Então, ele ainda é importante, de fato. Acho que a headline, ela joga, ela preenche um cenário pior, ou ainda pior, se comparado só ao efeito prático de ter um minerador ali cortando o hash rate, ou vendendo os bitcoins deles. Interessante. Eu estou com mixed feelings muito, né? Se fosse o old DD, eu não estaria nem em dúvida, eu já teria shorteado nesse 70 e pouco, não está nem pensando. Mas como tem runes, e tem um monte de coisa vindo junto com o halving, aí você fala, cara, puta, está tendo todo um all edge, um protocolo novo em cima do bitcoin, um monte de L2 chegando no bitcoin, o bitcoin meio que virou a zona, a fronteira de novo de inovação. É tanta coisa foda em cima do bitcoin, que você fala, cara, isso será? Não está com cara de que minerador vai fazer alguma coisa acontecer num cenário onde a atenção está para o bitico, né? Então eu preferi não fazer nada e estou aqui olhando só de lado, estou com meus órgãos bem maquinados aqui para o halving. Ah, inclusive, galera, acabou de lançar uma coleção, deixa eu mostrar para vocês, ela esgotou em segundos, o André viu, porque me avisaram que ela estava à venda agora, aí o André entrou na pré-live aqui e eu estava comprando. Esse daqui é um derivativo lá dos puppets e está caindo ainda, porque a taxa está absurda para comprar, está muito mais caro para comprar. O preço dele é mais barato do que a taxa de mineração dele. Eu não sei, esgotou em um segundo aquilo lá, eu acho que tem chance de dar meio que bom. Não bom que nem um puppet, mas, assim, fazer algumas vezes uns bichinhos desses, eu boto fast, quando a rede dá uma baixada, né? Porque, por enquanto, está mais caro minerar essa, comprar um bichinho desse do que, está mais caro a rede do que comprar. Não está olhando isso aqui? Deixa eu ver. Não é fácil escolher, são muito bonitos, né, André? É muito bom que depois de um tempo você se apega, né? Se o J pegue, assim, quanto mais tempo você olhe, mais ele valoriza, mais bonitinho você acha ele, né? Você vai ter migrado por ele. Eu me apego bem pouco, cara. Me apego bem pouco. Você acha bonitinho, você acha da hora isso bonitinho. Provavelmente você mostrava para qualquer pessoa fora da criptosfera, o cara fala, mano, você está doido. Você está pagando 150 dólares nessa bosta? Você é louco? Tem merda na cabeça? É que eu já vi acontecer tantas vezes, eu queria ter mintado esse aqui. Acabou, esgotou em um muito rápido. Ai, cara, não estou conseguindo. Está dando umas pau, uns pau. Não sei se é na minha internet, se é no Mad Kid, mas agora tem até um de fogo mais lindo. Olha que legal. Vamos ver se vai. Cara, vai saber. escolhendo a comida no iFood demora mais do que para escolher os 150 dólares de NFT. Enfim, galera, eu comprei uns desse daqui só pela narrativa dos puppets mesmo, botou em segundos e está agora no lançamento. Ele lançou com as taxas super caras, então não sei, eu acho que pode dar bom. Está vendendo relativamente bem, mas enfim, considere que vocês estão jogando dinheiro no lixo. deixa eu ver se os meus já chegaram até os outros que eu comprei. Olha, já tinha comprado esses bichinhos. Esses daqui eu estou tomando fumo porque eu paguei 0,11. Foi caindo. Ai, ai. E, cara, uma coisa que eu tenho pensado muito, André, e quando eu ouvi tua live um pouco ontem também e tal, trocando uma ideia, vendo você falar, tipo, fazer 20 vezes, né? Cara, no ciclo de 2016, 17, eu fiz 40 do perfil do PL total. Você mostrou na tua live ontem que você fez 32, eu acho, se não me engano. É possível? É possível. É provável? Cara, depende muito do perfil do investidor, você não acha? Para a maioria das pessoas, se a pessoa só tem 50 pau, eu diria que é quase impossível. É possível você separar uma grana, pegar 50 pau, investir essa grana e virar um milhão. Mas você ter só essa grana e colocar para treinar e fazer, eu acho quase impossível. Pela questão psicológica. Isso, exatamente o que eu ia falar. Esse que é o ponto aqui. Porque uma coisa é o seguinte, eu falo direto nas lives, o pessoal fala, tem garantia, alguma coisa. obviamente não tem garantia que não, o que tem de fato é alguém com skin in the game aqui do meu lado. Na minha cabeça, hoje eu tenho uns 40% de patrimônio líquido em cripto, talvez um pouco menos depois dessa queda aqui, mas algo mais que 30% tranquilamente. E isso líquido, se eu considerar coisas de investimentos, vai para mais de 90% tranquilo. Mas a tranquilidade que eu tenho em tarde de 40%, está aqui no resto dos outros 60%, eu ainda consigo, se der tudo errado aqui, minha vida segue normal, não muda muita coisa. Mas é, porque o problema é esse, você fica dependente do caminho, o mercado que nós chamamos de path dependence, você investir 50 mil agora e aí o caminho vai ser mais tortuoso se você tivesse essa grana, que é, beleza, dobrou, você chegou a 100 mil. Cara, em qualquer mercado que você está, isso vai ser um puta negócio. Agora o teu risco já é de 100 mil reais, assim. E aí você dobrou uma vez, você dobrou tudo que você economizou a vida inteira, essa que é a foda. Exato. Não, isso não tem como. Isso aqui é, tipo, porque de qualquer jeito que se você fizer essa grana, se você não tiver uma cabeça boa, vai ser ruim de um jeito ou de outro. Vamos supor que você conseguiu chegar no milhão. É ruim, porque dependendo do que você aprendeu, como você aprendeu, pode ter distorcido a tua percepção de mercado. Aí você vai lá o quê? Botou um milhão de volta, vai querer dar o run me run e fazer mais 10 vezes, sair com 10 milhões, como a gente viu acontecer várias no mercado, né? Tipo assim, tem um depoimento lá no Reddit que não dá para a gente saber o que é verdade, mas um cara contando uma história em detalhe de como que ele fez 250 bitcoins e perdeu tudo. O cara ganhou o primeiro bitcoin, a primeira fração, jogando poker, aí foi crescendo, alavancando, alavancando aquele mercado de 2017, terminou com uma grana e falou assim, cara, agora eu quero chegar em mil bitcoins. E aí foi a derrocada dele em 2018 todinho e devolveu. porque isso acontece. Então assim, eu acho que existe um óbvio controle aqui de emoções porque também no meio dessas 32 vezes ali tinha um AXS ali no meio. Esse AXS ali no meio, você poderia, vou colocar todo o meu dinheiro e fazer 290 vezes. Não, não vai existir essa possibilidade. Eu complemento o resultado, essas porradas que você dá, tipo, você falou, fiz 40 vezes, com certeza deve ter ativo dentro da carteira lá ou posição que você fez mais do que isso, justamente porque é um conjunto, da entrega do PL que você faz todinho ali. Na minha época era fácil. Porque, cara, 17 era a viagem. 16 era fácil. Por quê? Porque eu enxerguei o Bitcoin antes de todo mundo. E eu, ali, eu realmente tinha certeza que eu estava certo, sabe? Você pode ser, tipo, aquela coisa do mid-curve. Ou você é o mais idiota da sala ou você é o mais inteligente da sala. Então, quando você tem certeza que você está certo, você vai estar nas pontas. Ou você é o mais burro ou você é o mais inteligente. Você não tem, mas só de você se assumir como estando certo, ter certeza que você está certo, é muito arriscado. A chance de você estar perdido de errado é muito alta. Mas, por acaso, todavia, entretanto, era um ativo que tinha uma simetria informacional absurda. As pessoas não conheciam o ativo. Tinha uma estrutura já pré-montada que estava assim, um momento, sabe, 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 e eu fiz esses 40 vezes, óbvio, cumpri um pouquinho de Ethereum, um pouquinho de uma mania desgraçada, mas eu ganhei mesmo porque eu operei alavancado duas, três vezes na BitMEX e deixei o preço andar. Então, basicamente, o meu amor para o Bitcoin era tão grande que eu olhava para o Bitcoin e falava, cara, qual que é a chance disso não subir? Aí, eu ficava alavancado duas, três vezes, quase morri umas duas, três vezes, mas naquele ciclo não caiu, mas caia 30, mas para você ser alavancado duas, três vezes, você estava a cair 35, 40, aí eu mandava mais dinheiro, fazia umas loucuras ali, mas assim, me parecia um ciclo mais fácil porque só acreditando no Bitcoin, você sendo o padre de Bitcoin, dava para fazer 30, 40 vezes, o que já não aconteceu nos outros ciclos. Tipo, me parece que hoje em dia você precisa achar umas moedinhas filha da puta para se apaixonar e é uma merda para se apaixonar por uma moedinha filha da puta. Sim, mas aí, de novo, eu gosto muito desse dado porque ele, eu não atualizei ele, mas a última vez que eu tinha atualizado antes dessa queda aqui, a gente estava falando de 127 ativos que tinham se valorizado mais do que o Bitcoin nesse ano, assim. O pessoal fala, ah, o Tzizo não chegou e tudo mais, eu meio que, pô, eu acho que ela chegou e ela só está um pouco diferente aqui. Talvez esteja mais desafiador, não é? Comprei qualquer coisa, qualquer coisa de fato mesmo, eu vou ganhar dinheiro. Tem um rotation muito grande aqui, uma hora é o M.M.Coin, uma hora é o M.M.Coin em outro lugar, outra hora é os originals, isso vai rodando, esse dinheiro não tem dinheiro, não tem um AI, toda hora esse negócio leva o rotation aqui. Então, é mais desafiador aqui. E a grande questão, acho que aqui, Daniel, assim, da mesma forma que você fala assim, a puta foi fácil, mas é sempre mais fácil em retrospecto do que na hora que você está vivendo as coisas de fato. Eu era muito apaixonado, sabe quando você tem muita fé em algo? Tipo, meu, assim, foi um negócio pra mim de choque de realidade que eu fiquei, tipo o Diego Collin, sabe, esses caras padre? Eu era padre em 2016, 17. É que depois de um tempo você dá uma descompressão, principalmente quando você passa um tempão, né, tipo, teve o ciclo aí, três anos tomando na cabeça, tal, viajando pelo mundo, vendo que tem ativos que subia bem mais com o Bitcoin, eu acabei perdendo a pegada de padre com o tempo, mas eu só consegui, porque o grande ponto, pelo menos pra mim, e eu imagino que seja pra maioria das pessoas, não é tão difícil comprar um bom ativo, a foda é segurar esse ativo pra ele te fazer 30, 40, 50, 60 vezes, é muito instigante, cara, quando você faz 10 vezes, puta, como não vender, tá ligado? Precisa achar um negócio que... Tem que, por exemplo, quem comprou o Pendle a 30 centavos e não vendeu, esse cara não é um gênio, é um herói, é difícil, porque em ordem eu consigo ter uns retornos maiores, mas aí é sobre porçãozinha pequena, sabe, cemento, o negocinho, aí quando vai pro mercado já vai com 10, 15 vezes, pô, tudo bem, mas eu não consigo colocar 100 mil reais, 100 mil dólares, sei lá, eu consigo comprar um, comprar dois, aí borra, ou tem uns casos extremamente atípicos, como foi o BVM, ali foi, ali deu, e eu tenho uma puta sorte, porque eu fui trocar uma ideia com o Lug, nada a ver com o tema, e aí ele falou, pô, Dani, você tá vendo o BVM? Eu falei, puta, vi, mas os caras são estranhos, os caras são estranhos, tipo, puta, o negócio meio, eu acho que é meio pirâmide, esquema, ele, não, a pirâmide não é, porque a gente na Lumix ali tá desenvolvendo, não, beleza, narrativa de L2, pair launch, ou seja, não tem os filha da puta por trás me enrabando de início, que não é scam, vai, porra, realmente, porro, porro, não tem o que falar, mas normalmente é difícil uns projetos que nem esse, que você consegue entrar no pre-sale como um afegão médio sem nenhum tipo de contato, né? É sempre um achado dessas coisas, eu olho para o, e aí de novo, por isso que eu acho que tem oportunidade aqui, e BVM fez mais de 20, tá? Então só o seu call da mentoria já teria pago com o BVM, se botasse 50 pau lá, teria virado um milhão só nesse call. Mas para mim, um ponto mais interessante aqui, eu acho que até pegando você assim, ah, o cara que entrou e empendeu a 30 centavos e agora está vendo esse negócio a 20 vezes já, né? Chegou de 30 centavos agora, tem quase 8, agora voltou para 6 e pouco, mas tá, não para. E aí o ponto é, acho que é perfil mesmo aqui, Dan, porque você tem uma visão mais de trader aqui, para mim, eu não tenho medo de segurar um ativo por mais tempo enquanto eu ainda ver possibilidade de ciclo de alta que quem manda para mim é o Bitcoin. Então, eu lembro, hoje eu tenho um framework na cabeça aqui para esse momento do mercado, que assim, eu preciso achar onde que está a grande porrada aqui do mercado de ativo listado, eu estou falando basicamente de coisas que eu poderia oferecer para os meus clientes para comprar, é isso que eu estou focado, comprar para eu ganhar dinheiro vai fazer pouca diferença na minha vida aqui e na minha carreira como um todo, se eu não puder servir ao cara aqui da mentoria. E aí o meu framework é muito, é tese nova, uma narrativa forte, marketing pequeno e uma demanda de curto prazo, que aí para mim é o grande ponto, que é foda se achar, que o cara vai comprar aquele ativo independente se ele acha que valorizar ou não, para ele ter o benefício de curto prazo. E aí, cara, é onde eu acho que Pendle se encaixa, esse frenesi de airdrop, o pessoal está comprando simplesmente para dar um booster para receber as coisas. Então, assim, o cara não está pensando no tipo, ah, vou comprar a Pendle e valorizar. Óbvio, eu estou pensando nisso, mas tem um cara com uma demanda clara do tipo, cara, eu tenho que comprar esse token para formar mais pontos para ganhar mais dinheiro quando tiver a airdrop aqui. E esse é o que eu fico atrás. E aí é que está o ponto, é um perfil diferente do que você vê, por exemplo. Cara, Pendle eu me apaixonei usando. Teoricamente, eu já conhecia o curso faz tempo, o design conhecia, o business, desde que conhecia, tudo certo. Mas só quando eu realmente enxerguei o negócio do airdrop, como eu farmar ponto de engueleira estava dando grana, eu falei, opa, porque no começo eram uns trades, ah, trade com a venda a 4% anual de Ethereum. Tipo, não, trade dando 4% ao ano, vai virar 5%. Tipo, você foda isso aí. Mas quando virou o negócio do airdrop, virou monstruoso. E aí tem algumas coisas nela que eu falo, cara, eles são fodas. Primeiro, capacidade de formação de parcerias. Olha, tanto de projeto que eles embarcaram dentro. Acabaram de embarcar BitTensor, por exemplo. Tipo, porra, os caras são fodas. Tipo, a Eterfy. Eterfy, você iria com só os caras mais fodas. Por quê? Porque o Rays é dono, o Rays é dono da Ena, é dono da Eterfy, da dona, mas é sócio. Da Eterfy, da Etena, da Panda, ele é sócio desses caras. Então, é tipo, vamos tentar hoje, vamos. A gente pode ser hoje, o founder de todos eles, já ganha uma escala, pum. Então, claramente, esses tokens, tipo, aí tem, por exemplo, Pendle. Por que Pendle eu vou segurar? Porque Pendle eu realmente acho que é uma evolução das finanças tradicionais, realmente, assim, você fala, cara, os caras já estão há dois, três anos, o FDV dele já está estável, eles têm um produto que só vai expandir para outras redes, tipo, ao longo dos anos vai ter cada vez mais utilidade, por mais que acabe o airdrop. Esse negócio dá para comprar e desencarar, concordo. comprei nessa queda, tirei foto, botei ali, caralho. Mas em regra, cara, eu tenho dificuldade, por exemplo, o BVM, eu já falei para você, falei para todo mundo aqui, pô, cara, bateu 20, 15 vezes, 18, e vou me arrepender, o negócio já não ia, sei lá, entendeu? Tipo, dois etéreos virou 30, eu vou reclamar, ah, poderia ter virado 40, foda-se. Eu poderia colocar, sabe, você vai colocando em outras coisas, assim, mas, é, meu ponto é, tipo, eu queria saber como é que faz para pegar uma AXS da vida e conseguir segurar para fazer 200 vezes. É que ali você ainda tinha pelo menos uns dados mais profundos, né? É, e essa anatomia que eu te descrevi aqui dessa tese, narrativa, marketing que é reduzido e demanda de curto prazo, é o que apresentou a AXS ali, porque o lance, e aí foi um pouco do, do segurar que você está falando, assim, a entrada é a 55 centavos de dólar e só depois que ela faz 10 vezes, isso depois de bater, acho que um preço mais alto, se não me engano, 15 dólares, voltar para os 5, foi 20, não lembro de cabeça, foi quando começou o frenesi do Play to Earn e ali foi, tipo assim, eu vi dois dados, o mercado tancando e esse dado subindo, dois dados, semana sobre semana, da quantidade de usuários diários que estava subindo, 30%, se não me engano, duas semanas seguidas nisso e o preço tinha saído de 6 para 4, depois de ter caído mais, caiu mais um pouco, aí eu estava olhando isso, eu falei assim, cara, está bem estranho isso aqui, será que dá para confiar nesse dado? E aí eu fui atrás do negócio, eu lembro que o Luiz estava, eu acho que eu já tinha falado para ele dessa ideia, alguma coisa assim, eu estava falando no meio para ele, ele começou a pesquisar e começou a me dar input, aí o Felipe, que é um cara que faz o search com ele, me apresentou alguns dados, eu fui olhar alguma coisa e falei assim, cara, isso faz sentido, e aí para mim foi a virada de chave, que eu falei assim, cara, aqui tinha uma demanda para o jogo, a recompensa ali estava mais ou menos nos R$1.500, R$2.000 naquele momento, eu falei, pô, essa demanda vai crescer e começou a ver, aí eu acompanhava esse dado que é semanal, que é meio foda, porque assim, você vê na segunda-feira, eu acho, você passa de segunda até outra segunda, meio no escuro, esperando o dado, para ver o que é, aí eu comecei a acompanhar o número de marketplace, listagem dos bichinhos lá dentro do marketplace, que aí mostrava para mim, tem uma galera farmando bichinhos para vender e isso está demandando o AXS para o cara fazer, porque tinha uma lógica, cada abridagem que você fazia, você queimava a SLP e queimava o AXS, o ponto era, o SLP era o pior investimento, porque toda vez que você queimava mais a SLP, você criava novos bichinhos que poderiam gerar mais a SLP, e aí era o pão sinômico aqui do negócio, quando, e aí beleza, a primeira pernada ali, eu lembro que eu falava muito, que era tipo, se dobrasse o preço, eu não vou me assustar, muito por essa demanda, de 30% semana sobre semana, que é um beta, o preço vai ser um beta daquilo, da quantidade de usuários, porque é compound, entrou mais, tinha 10 pessoas, entrou mais 3, ainda tem aquelas 10 tentando farmar mais coisas e entrou mais 3, então é um negócio linear, então meu chute era esse, podia dobrar, e começou a acontecer isso, lá na parte final, aí não vou saber o valor, mas vamos para 80 dólares, na parte dos 80 dólares, o marketplace começou a deteriorar, os preços do AXS começou a cair, eles tentaram urgentemente mudar a lógica do jogo, e aí foi quando todo mundo ficou meio desesperado, que tinha essa meta, que eu olhava antes, só que os caras meteram na porra do negócio, de novo, uma demanda de curto prazo muito clara, que era o stake dele, com APR de 200% analisado, um token que a galera já tinha ganho dinheiro já antes, e que começou a subir, e ele falou, vou comprar essa grana, vou botar em um APR gigantesco, esse negócio vai subir, o APR caiu de 200% para até 70%, que aí foi quando o Bitcoin começou a andar mais de lado ali, começar a fazer o topo duplo, e ali foi até o 100%, foi quando vende 140% ali, mais ou menos o preço do AXS, e quando começou a deteriorar as métricas ali, de fato, o APR, ele não estava tão alto a ponto do cara botar dinheiro e sim pensar, caralho, agora é a hora de eu sair, que ele já ganhou muito dinheiro nesse ponto, que é mais ou menos uma lógica do próprio Bitcoin, que é, as métricas que a hora eles gostam do ciclo, são tudo essa, quanto dinheiro tem na mesa que o cara não tirou ainda, que é o NUPL, sei lá, o próprio BMVRV, quanto dinheiro tem na mesa que ele não tirou, que aí é a hora que todo mundo tira de fato e você entra no late cycle, é um pouco disso, mas são passos, parece que você segurou daqui até aqui, mas cada fase você teve uma dúvida no meio do caminho e foi estudando. A XS foi ótimo para mim, porque eu não entrei, fiquei só de olhado olhando, mas aprendi várias coisas, a primeira coisa que eu aprendi em AXS, a hora que você vê no Twitter um ticker de moeda, duas vezes, no mesmo quadrante, sei lá, de duas, três horas, por caras que você respeita, você não tem a mais puta ideia de qual seja essa moeda, estuda. Cara, AXS, eu devo ter visto uns 10 que eu dei fade, quando eu fui olhar, na minha cabeça já estava caro pra caralho, nem lembro o preço, mas já estava aquelas coisas assim, porque a galera só aposta também em dia que sobe forte, é uma merda isso, e aí eu dei fade, mas foi uma das moedas que me fez assim, cara, tem que parar com essa ideia que só Bitcoin importa, sabe, eu falo, meu, não dá, sabe, você está aqui, você é o tio do ecossistema, você, porra, já brincou com essa merda de tudo que é jeito, e você vai ficar com frescurinha, essas bostas aí dando 200, 300 vezes, e não é, não é scam, porque uma coisa é esquema, outra coisa é um produto que não é scam, mas a galera do Bitcoin, é diferente o negócio, e cara, eu falei, puta, não dá mais, aí eu comecei a olhar com carinho, tarátulas, por exemplo, aí eu entrei, ganhei uma puta grana, dei sorte de vender antes as navezinhas, não me fudi, e ganhando sorteios, tal, depois eu me fudi na FTX, né, porque fiquei apaixonado pela FTX que tinha me dado o esquema lá do sorteio, tomei um sarrafo dela, as coisas da vida também, essa foi foda, isso faz parte, mas a AXS com certeza, assim, foi um caso, tipo, tanto, né, eu vi você depois, mas mesmo os gringos, foi uma coisa que eu falei, cara, como é que, é tipo a Engelayer agora, sabe, você é um projeto que quem fez a Engelayer, tem que odiar dinheiro, tá ligado, concorda, Engelayer é aquela coisa que, se você não comprar um pouquinho no começo, você tem que odiar o dinheiro, você fala, eu odeio o dinheiro, eu não gosto. Justo, mas aí é um pouco da percepção, acho que sua, como um cara que já viveu muita coisa, né, essa parte não é fácil, eu acho, é um cheiro, é tipo, esses anedóticos que você leva em consideração aqui, são percepções da mesma coisa que quando o Soros falava, do tipo, eu mudo minha posição quando minhas costas doem, que pode ser qualquer coisa, do tipo, eu leio de maneira torta e tal, e tem impacto, isso aqui é feeling, de fato, essa parada que você faz, é meio feel aqui, isso não é para todo mundo, né? É muito doido, né, cara, é meio que, tem horas que é só, tem horas que é contato, por exemplo, BVM foi contato com o Lug, porque, pô, o feeling que eu tinha, eu sei, não é que eu é feeling, eu sei que a nativa de RL2, de Bitcoin vai porra, eu sei que qualquer merda que pare em pé, que não sejam os nigerianos escondidos numa casinha, na Nigéria, escameando, descarada, pode ser esquema, só não pode ser um esquema descarada, entendeu? se for um esquema que tiver uns dev, tiver umas linhas de cor, eu não quis já, e aí quando eu falei com o Lug e tal, eu falei, cara, isso aí vai dar bom, esse daí foi um tranquilo, assim, sabe, tipo, cara, não foi nem feeling, isso daí realmente foi dado, o negócio é público, foi, e o BVM foi logo depois que teve o Satoshi VM, que tinha dado um pau lá na comunidade, a moedinha saiu de 10 para 3, aí todo mundo já começou a falar, não, então não existe, porque uma coisa que é muito louca do mercado cripto, que não existe nenhum mercado mais maníaco depressivo que cripto, é do luxo ao lixo em segundos, é da glória ao inferno em minutos, o seu ídolo máximo vira seu pior inimigo em uma semana, assim, o negócio aqui é totalmente chapa quente, né, cara? Cara, é bem verdade, assim, porque uma, tipo, e mais engraçado é que o mercado cripto, ele cria, esses heróis, né, de fato, e de alguma forma ele sempre está tentando um jeito de testar esse heroísmo desse cara, assim, dois exemplos muito claros, né, um é o André Cronge da FTM lá, tipo, do próprio, como é o nome do negócio, o Wi-Fi, né, ele era puta de um herói, e assim, e o pessoal, ele falava de uma moeda logo, galera, eu vou fazer um teste aqui com um negócio novo, mas não é para comprar, aí o pessoal comprava toda direito, o negócio bugava, porque não era para comprar o negócio, e o pessoal botava a culpa nele, então tal que ele deu o rei de kit lá para um período, e o outro, acho que o caso mais original aqui é o do, mais recente, né, o próprio Sam Bakken Friday da FTX, né, essa ideia do herói é o vilão em todo momento, e isso, tanto de maneira justificada como da FTX, quanto de outras maneiras como essa, moedinha está subindo, porra, esse cara é foda, caralho, o cara é muito bom, a moedinha caindo, meu amigo, você vai ouvir, por isso que, esse jeito meio tóxico da comunidade, afasta alguns desenvolvedores que se dedicam, e simplesmente não consegue aguentar todo esse peso aí de ser cobrado por coisas que nem estão no controle dele. Dependendo do jeito que você se importa, né, com a opinião alheia, pode machucar, né, é que tudo, sabe, vamos ser sinceros, acho que você deve também passar por isso, eu também passo, pô, você dá um call, normalmente quando eu e você damos um call, a gente investiu, e dá merda, a gente já está perdendo grana, ainda menos se dá para te xingar, gente, tipo, porra, eu já estou tomando na, tá ligado, porra, você ainda bem me xingar, e assim, se acerta 10, ninguém te manda dinheiro, você não recebe um pix, aí dá merda, ninguém, vou te matar, não acontece comigo isso, mas, tipo, começa a encheção de saco, aquele fuzoezinho, né, começa, né. E assim, quanto mais você amplifica a sua mensagem, mais você vai ser cobrado por aquilo que você, e de qualquer jeito vai ser, sabe, tipo, porra, porra, André, você só fala de AXS, porra, tipo assim, você deu dinheiro, o pessoal ganha dinheiro, assim, o fato de você só falar disso, ou estar em todo local, ofende, ou o pior de todos, é se tivesse dado errado, porra, você deu o negócio errado, e assim, é muito passional, de fato, e acho que, depois de um tempo, você aprende a lidar um pouco com isso, aqui no meu caso, que trabalha exatamente com isso, já há muito tempo, mas acho que para você, que está dando aqui as coisas, falando as coisas aqui de graça, e tudo mais, eu ainda acho, o crítico ainda, o cara mais perdido ainda, do ponto, né, porque, e cara, eu estou aqui, dedicando meu tempo para falar algumas coisas que eu penso, sempre que é possível, eu estou te dando um disclosure aqui das coisas, eu estou fazendo para mim, sabe, tipo, é uma, é uma esquizofrenia desse mercado, é extremamente bizarra, que é de, tipo, é que, uma das coisas interessantes que eu aprendi ao longo desses anos, primeiro, a dificuldade, duas coisas que o ser humano tem extrema dificuldade de lidar, sexo e dinheiro, o ser humano é a única raça que transa escondido, você não vê cachorro transando escondido, vaca transando escondido, do leão, a gente, a gente é só escondido, e o nível de esconderijo, aí vai da cabeça da loucura de cada um, tem vários tipos de, eu não sou, estou falando que eu sou casal liberal, não sou, também tenho minhas travas, mas, tem níveis de travas que vai ao infinito, né, e dinheiro também, quantas vezes você já não viu pessoas te oferecendo, vou te dar dinheiro para investir para mim, a pessoa prefere abdicar do próprio dinheiro, você pode ir para Dubai, abrir uma banda de rock, de samba, de pagode, sei lá, qual é a moda lá em Dubai, porque é melhor na cabeça dela acreditar em você, e dar para você a grana, do que ela mesmo gerenciar o próprio dinheiro, as pessoas têm medo de gerenciar o próprio dinheiro, né, cara, por isso que os bancos, por tanto tempo, se deram bem, né, exato, e é uma, é uma filosofia, uma filosofada boa aqui, justamente porque, é, o tipo de, responsabilidade, que a cripto exige de você, ela escancara, talvez, um pouco isso, né, que é, é tão difícil, é, entrar nesse mercado, que eu prefiro ficar de fora, e ver as coisas acontecendo, o limite, tipo você pensando no afegão médio, ou, no limite, eu vou ser guiado totalmente para o sentimento, que é, quando todo mundo, absolutamente todo mundo está falando, é a hora que eu vou lá me mexer para, para fazer alguma coisa, e isso, é sempre recorrente, né, eu acho que é um pouco... E a galera que se fode, né. Exatamente, e aí vai cobrar, vai responsabilizar alguém, assim, tem um senso de terceirização de responsabilidade, que é gigantesco, quando na verdade, é, ninguém botou a arma na tua cabeça para fazer aquilo, ninguém te obrigou, né, é uma decisão sua, a partir do que eu estou falando, o fato de você ter acreditado nesse momento agora, é justamente que o seu entorno estava falando sobre isso, quando o momento, na verdade, era o outro que você teve, e assim, obviamente, também tem uma capacidade interpretativa aqui, cara, matematicamente, assim, do mundo que a gente conhece hoje, não existe a possibilidade de você encontrar uma coisa que vai te dar 20, 30 vezes, se você não tiver a oportunidade de perder 90%, e mesmo que fosse, ah, você pode ganhar o dobro, se ainda fosse perder 90%, a simetria ainda era muito convidativa, essa ideia de que você pode fazer essas apostas aqui, e 50% do tempo você vai estar ganhando 100%, e 50% do tempo você vai estar perdendo 90%, ainda lucrativa, mas a verdade é que a simetria é muito maior de cripto, e mais óbvias probabilidades são diferentes aqui, então acho que esse senso de acessibilidade, quando você está em cripto, ele escancara, porque quem vai sofrer as consequências vai ser você, não importa quem você siga, ou como você esteja fazendo sua decisão, as consequências, quem vai sofrer é você. Cara, eu gostei muito dessa analogia que você fez, porque o cassino é o contrário, nessa matemática de ganhar, você ganha 6, quando você perder, você perde 90, teoricamente não existia cassino em pé, se a jogatina fosse assim, porque a matemática come, come a outra ponta, e, tipo, nem tinha, sabe, mas é realmente, uma pessoa que troca muita ideia nesse sentido, um cara muito inteligente, é o Axel, da LP, que fala, a gente tem que sempre olhar as mínimas históricas, e não as máximas, que aí você vê, pô, o negócio é forte pra caralho esse ativo, um ativo que sobe, 30, 40, 50 vezes, e quando cai, pô, só cai 70, tá safe, tá ligado? Cara, dessa percepção, essa galera é muito boa, assim, eu acho que, o Axel é um cara que fala muito assim, próprio da BLP mesmo, eu lembro, eu ouvi uma frase do Glauco, que me marcou muito, assim, que ele, ele falou, quando ele começou, o fundo do BLP, que foi o primeiro fundo de cripto aqui no Brasil, quando ele começou a oferecer para os clientes dele, a galera falou, isso não é ilegal não? Aí, cara, olha a sacada desse cara da cartada, que é tipo, cara, o FBI prendeu aqui uma quantidade de bitcoins com o cara, e está vendendo, você já viu o FBI vender droga? Ah, não, então não é ilegal, pronto, está aprovado, não é ilegal, cara, e é um puto no argumento, eu achei sensacional, assim, é óbvio que ele tem a capacidade ali, de viver muita coisa nessa vida, para conseguir tirar esse insight aí brilhante de uma situação. Glauco é inteligente para caralho, gente fina para caralho, e o filho dele, né, trabalha na bloc, o Léo, o Léo está no mercado, o Léo Rubstein está no mercado, claro que o cara especial Axel também é ambução, são muito inteligentes, o Alê também, o time Alê é bom, bem bom, eu acho que é inclusive pouco valorizado na Faria Lima, eles são meio que os Branca Leone ali. Cara, total, e ali, a bagagem dos três é gigantesca ali, acho que eles estão... Networking, Networking, exatamente, e é uma coisa que eles estão bem focados nessa visão de longo prazo do próprio negócio deles, né, então tal que assim, eles são um fundo com mais tempo, o tempo de fato que eles vão estar nesse mercado, é o que vai provar deles serem bons, no momento que a gente tiver, tem cinco anos já, os melhores multimercados, o BLP é o primeiro multimercado colocado, nos próximos cinco anos, vamos dizer, dez anos, ele ainda vai ser o primeiro colocado, isso aqui vai ficar cada vez mais escancarado para as pessoas, e naturalmente isso é o jogo deles, porque assim, quando você é novo, a sua preferência, quando você tem uma criança, um ano é muito tempo, quando você vai ficando mais velho, a sua preferência temporal passa a ser décadas, desses caras aí, que já fizeram muita grana, história e outras coisas do mercado, é natural pensar isso, e acho que o fundo foi montado lá no começo com essa visão, eu sempre conversava com eles e falava isso, eu acho uns caras sensacionais assim, e com ideias originais, que eu gosto de falar que são ideias caras, é muito apurado o senso dos três, para cada vertente dentro do mercado cripto. Você chegou a ser gestor de um fundo da Empiricus, não foi? Sim, não era gestor, porque eu não posso falar isso pela CVM, mas a carteira que eu tinha na Empiricus, era seguida pelo fundo, basicamente isso, então o que eu recomendava era o jeito, era o jeito que a gente... É, você não ganhou, você não tinha o selinho lá, mas os caras copiaram com uma cara dura, você foi o gestor, você só não fascinou a porra da papeleta, no Brasil tem essa, às vezes você precisa contratar alguém para assinar a papeleta. Exato. E qual foi a sua sensação, seu sentimento, como é que é gerir dinheiro de mais gente, em volumes maiores, qual que é o rolê? Cara, é um fardo gigantesco, eu lembro da... Eu já falava para muitas pessoas, na época que eu saí da Empiricus, a gente tinha 160 mil assinantes, vou pensar que na média, a gente tinha 80. Até hoje, não existe nenhuma assinatura, se juntar todos os researches que existem no Brasil, não dá 10% do que a Empiricus tem hoje, deve ter perto de 200 mil pessoas já. Gera um fardo, mas o complicado mesmo era você ver, gera um fardo pelas pessoas e tal, mas de alguma forma, você não viu dinheiro. No momento que você vê essa quantidade de dinheiro, começa a ser um fardo. Além disso, foi a minha primeira experiência ali, de pegar e botar, cara, eu tenho que ter 30% do meu capital aqui dentro desse negócio para eu fazer um trabalho bom. Foi um insight que eu tive no meio de outra coisa, eu falei assim, cara, se eu não tiver dinheiro aqui de verdade, que me incomode uma perda, eu não vou fazer esse trabalho bem feito. E é uma coisa que foi, para mim, foi um insight natural, mas depois eu descobri que é assim que funciona o mercado mesmo, as pessoas fazem isso de fato. Para mim, foi algo que eu senti, mas eu sabia que... Não, você tem que gerenciar duas, senão você tem que gerenciar a sua carteira, a carteira do fundo é uma merda. Exatamente, e é isso que eu entendi depois, até quando você fala assim, as carteiras dos gestores pessoais, assim, tirando a do fundo que ele toca, são as piores possíveis, porque ele não liga para aquilo e faz o que ele tem que fazer by heart mesmo, que ele tem que viver aquilo. E, cara, era um fato pesado, porque assim, a cota está lá marcando, então o Bitcoin caiu, a cota marca lá, você sabe quanto dinheiro que você perdeu, e aquilo, de alguma forma, tem uma cobrança, e tem cobrança a todo momento. Quando eu saí de novo lá da Empiricus, eu tinha 600 milhões de venda de investimento, era uma puta de uma grana, assim, não é um negócio simples de você lidar quando você tem essa magnitude aí de grana e pensando nas pessoas que estão lá investindo com você, mas... Agora que você conta, vou alocar 1% do fundo e na moedinha X, puta que pariu, já 1 milhão de reais em uma moedinha pequena, mexe com o preço. Exatamente, e esse era também o complexo aqui, você tinha que lidar com essas coisas, e isso é algo que você vai aprendendo, óbvio que o fato de eu não estar no operacional do dia, e tinha gente dando no operacional, você sabia um pouco disso, você falou assim, cara, qual que é a liquidez desse mercado? Se eu posso comprar isso, se eu não posso comprar isso, como pode mover? E o fundo tem alguns desafios, que eu inclusive aprendi com o Glau com isso, eu falei assim, cara, não adianta, todo mundo que vai me oferecer, falar assim, o teu fundo não bate no meu negócio, eu já estou acostumado com isso, eu não vou bater essa galera, simplesmente porque tem algumas coisas específicas de fundo, que vão jogar contra, principalmente nesse mercado. Por exemplo, o AXS, no fundo, a gente só conseguiu botar, acho que mais próximo dos 20 dólares, porque não tinha negociado nas exchanges que a gente tinha, que é um puto problema. E aí, quando você se depara com isso, você fala, caralho, esse é o único mercado em que o varejo pode dar um baile no institucional, e vai vender para ele essa tese, como está vendendo. A BlackRock demorou mais de 10 anos para vender o ETF para o institucional. O fundo de cripto começou a fazer isso também de maneira recente. Então, assim, quem deu um baile nessa galera estava disposto a dar, ou pelo menos pôde dar, é o varejo. Por isso que eu gosto muito da frase, que é aquela, seu filho vai te perguntar onde você estava quando isso aconteceu, sabe? Porque é a única vez que isso acontece. Todas as outras tecnologias do mundo aconteceram primeiro no mercado privado, depois foram vendidas no varejo. Você sabe que eu tenho sentido isso. Eu senti isso em 2016, 2017, tipo, realmente, cara, estou à frente da curva, os caras da Falearima são burros. Eu tive essa sensação em 2016, 2017. E agora eu tenho de novo quando eu mexo em Pendle. Ô, cara, qual lugar do universo você pode travar retabilidade de 60% em Ether? Não é em dólar, é melhor do que dólar, porque é em Ether, porque essa bosta vai subir em alguma hora. Pode demorar, pode demorar para calário, mas vai subir. Cara, aonde? Que lugar? E não é esquema, não é pirâmide, é Pendle, entendeu? É um negócio sério, essa loucura, assim, não é que você está dando para o seu amigo que sabe, sei lá, o que ele vai fazer com o dinheiro, se pai ele te devolve, se pai ele se perde amizade, se pai ele manda te matar, tá ligado? Não, não é, você está dando a Pendle, é um negócio mais sério. E, cara, eu fico pensando, imagina, óbvio, já tem pequenos glipses, relipses, já existe uma parceria da Pendle com uma sei lá qual empresa que já faz um pouquinho de ligação com o TradeFi tradicional, mas minúsculo lá nos estates. Imagina a hora que o TradeFi entender a Pendle e todo o sistema de juros que está rolando dentro do mercado cripto. E isso é uma parada que sempre me impressiona, assim, com as coisas que a gente consegue construir aqui e para mim é uma coisa que eu acho que o cara que está lá hoje, um geração X, um baby boomer tocando alguma coisa, ele não vai entender. Por isso, para mim, é um cogeracional essa parada, porque eu acho que você não vai conseguir convencer o cara disso de que é mais seguro a tempo suficiente dele mudar antes de, por exemplo, ele morrer e dar o lugar para outra pessoa. Por isso, para mim, é um cogeracional. Eu não acho que vai acontecer essa mudança. Por isso que, para mim, aquela frase do have fun stay poor faz muito sentido, que é, cara, faz uma graça aí, beleza, eu estou certo, esse negócio vai emplacar alguma hora, eu já vi isso acontecer. Eu acho que, de novo, curva, ou você é muito inteligente ou muito burro, mas eu acho que eu estou do lado certo aqui da curva e continuo acreditando nisso. Então, assim, para mim, é uma questão inexorável, de fato. Então, quando eu olho para esse desdém de alguma forma ou essa dúvida, eu falo, putz, cara, aí a realidade vai passar como um rolo com pressão em cima de você. O único porém disso aqui tudo é assim, para quem está construindo um negócio, de fato, se eu construí um negócio de cripto, eu quero ligar com o mercado tradicional, não dá para você pensar isso, não. Para quem está investindo ou comprando moedinhas mágicas na internet, dá até para você pensar dessa forma que maior realidade se impõe. Você tem que impor realidade nesse sentido, senão o teu negócio vai ficar para trás. Porque se alguém conseguir convencer esse cara a fazer uma parceria, a estar próximo desse negócio, esse cara provavelmente vai ganhar o jogo. Nessa intersecção entre o mundo cripto e o Tradify, quem fizer essa ligação aqui é onde vai conseguir ter muito dinheiro. O ETF é isso, gente. O ETF é o jeito muito, muito assim, normal do investidor institucional comprar e a BlackRock está cobrando 0,25 agora desse negócio. Se esse negócio começar a receber bilhões ali, centenas de bilhões, ele tem um outro negócio gigantesco e já negociou até o momento desse que lançou 20 bilhões de dólares os ETFs, né? Então, assim, já é um puta do negócio. Então, quem consegue fazer essa conexão e convencer o mercado tradicional a isso é onde tem dinheiro em cima da mesa, né? E acho que, para mim, pessoalmente, quem investe nos ativos normais, eu tento convencer as pessoas físicas quem me segue a comprar esses ativos a ganhar dinheiro, mas para quem quer fazer negócio, esse desafio é gigantesco e quem consegue construir ele está bem colocado aí no futuro. Dois projetos que eu vejo fazendo isso que você falou é Pendle, porque traz taxa de juros do mercado tradicional, trade de juros, baseado num paper do Arthur Reis, né? Ele veio do Deutsche. E outro que... E aí eu quero saber a tua opinião antes de não trocar uma ideia sobre... Outro que tem um potencial muito bom e está sendo engraçado o debate é Etena, né? Você tem dado uma olhada no protocolo? O que você tem achado? Cara, é o nosso pão dinômico de... de... Estêbo Cohen, que está 30%, 40% de yield, Etena. É, cara, eu parei na página 1 ali quando eu li o relatório da Messari falando sobre aquilo e encontrei semelhanças fortíssimas com a Luna. Mas o que você acha? Eu quero te ouvir. Cara, não é igual. Não tem nada a ver com... Tipo... Me convença. Cara, eu faço a mesma coisa que eles fazem desde 2017 na minha casa com cash and carry na Dary Beach. Beleza. Eles fazem cash and carry. Assim, se você pegar análise estatística do mercado, durante 73% do mercado ou 75% do tempo, a gente está em contango. Contango é quando a taxa de juros futuro é maior do que a taxa de juros presente. Durante 20 e poucos momentos, a gente está em backwardation. Agora, se você olhar ali, você vai ter um spread anual de 16%, 17%. Eu fico pensando, cara, se eu, um afegão médio, só com essas unhas desgraçadas, consigo fazer 20 ao ano, imagina os caras usando o RT, usando estrutura, tendo um esquema de parceria com as corretoras que é diferente, são sócios da Bynes, são sócios da Dary Beach, não é sócio, mas são investidores dos caras, eles têm todo um acesso de crédito, todo um jeito para não ser liquidado que é diferente da gente, Peles Mortal. Então, com taxas de juros altíssimas, e esses caras dando prêmio ainda em moeda, em um caralho, você consegue pagar essa taxa de juros? Não é impossível. Mas você consegue pagar 40% de forma sustentável ou já tem um incentivo ali embutido? Não, não, ali não é fixo, nenhum momento no paper fala que é um juro fixo, é um juro flutuante baseado na taxa de juros futura. A grande ponto que esse sim dá para ter uma discussão é a questão se a gente tiver um ciclo longo de backwardation, ou seja, que o preço do mercado futuro seja mais barato do que o presente, é basicamente estão te pagando para você entrar com o long. Isso é raro de acontecer, vai André? No mercado volátil que nem o nosso, acontece durante 15 minutos, um dia quando teve um sangue absurdo, caiu 40% do mercado, aí fica em backwardation, mas volta, volta rápido. Tipo, porra, eu faço isso há muitos anos. Sim, cara, tipo, eu fico pensando, se eu afegar um médio, porra, abrindo o número aqui, sei lá, em 2021, 2022, quando eu estava fazendo esse scary maravilhoso, cara, tem dia que cai 30% o bitcoin, só que quando cai 30%, dá um short delta neutro, você comprou um bitcoin, vendeu, o negócio caiu 30%, sabe o que você faz? Você abre a mão, você sabe que vai ter um bounce, subiu 15%, você volta na posição, ganha mais 10, 15, cara, eu fiz 40, 45, até mais ao ano, nos períodos de 2021, 2022, fazendo um question carry, tipo, dois trades no período inteiro, cara, se eu fiz, esses caras conseguem fazer, esses caras devem ser os reis da liquidação, por exemplo, devem comer todo mundo ali dentro, tipo, esses caras estão gigantescos, o FDV, tipo, o quanto eles têm de grana, imagina o poder que esses caras já não devem ter dentro da Deribit, que é uma corretora maravilhosa, mas que não tem tanto volume assim, então, assim, eu não, não é uma pirâmide, não é um negócio que, ah, você ganha 20% aí, tipo, meu, aqui, desculpa, cara, eu nunca botei um real em Luna, eu nunca botei um real em UST, eu fui um dos primeiros caras do Brasil, a falar que aquele Atlas, negocinho, era pirâmide, tinha um monte de gente que era parceira, era, era, porra, cara, não vou nomear, mas assim, pessoas ou de foda do mercado, investiram ali, e outras propagandearam, e eu, desde o day one, falei que aquilo era pirâmide, sempre, expulsei os caras do grupo, você lembra, expulsei os caras, falei, cara, visitei a sede dos caras, falei, vocês são uma pirâmide, saia do nosso grupo, você tava, você viu, tipo, eu odeio pirâmide, tudo que eu não gosto é de ser roubado, eu aceito perder 60% num original feio, porque pelo menos, entendeu, eu tive chance, derrubado dói, eu acho assim, que, óbvio, sabe, eles podem ser hackeados, pode acontecer um monte de coisa, que atrapalha o projeto, mas é um projeto que para em pé, não é um esquema, então não dá pra comparar com essa comuna. Aí eu entendo, é tipo assim, eu não fui a fundo de fato no case, que pra mim é, de novo, eu tenho que focar algumas coisas aqui, e o Atena, pra mim o lance não era nem o yield em si, é mais o token, procurando essa ideia de curto prazo, e pelo que eu entendi, não tem benefício de você ter o token, como ter um booster de Pendle, por exemplo, que você faz o farm, eu lembrava disso, mas... Mas acabaram de fazer uma parceria hoje com a Pendle, que se você bota uns bichinhos lá da Atena, junto com o dólar, você ganha mais, os caras são um poupanômico, é esse tipo do que eu tô atrás, assim, e eu acho que assim, fizeram hoje essa parceria. Ah, beleza, eu não vi não, sendo bem sincero com como eu penso essas coisas, cara, no bull market, essas coisas param de pé de fato, tipo, o problema pra mim é sempre isso, por exemplo, o re-staking, é uma coisa que vai dar problema lá na frente, tipo, o dinheiro em mais de um lugar, a gente sabe que isso é alavancagem, o dinheiro tá multiplicado em mais de um lugar, no stake, re-staking, principalmente dando segurança pro lugar, se toma slash de um lado, toma slash do outro, ou como que isso se sustenta, né, mas no longo, no bull market, até aí, tranquilo, sabe, o negócio que é tênis realmente não fui, eu parei na página 1, quando me assustei com aquilo, o ponto pra mim é, é, não tô muito comprado, eu comprei nessa queda, não é que eu tô comprado no começo, não farmei, porra nenhuma. Tem mais unknowns, unknowns do que eu consigo prever, e aí, obviamente, minha culpa aqui de não entender tanto bem o mercado de derivativos como você domina, mas eu acho que essas integrações e tudo, mais que a gente tem, me lembra, de novo, o lance da, da lembrar da Luna, é que assim, o mercado inteiro se favoreceu, é, desses 20%, todo mundo que te oferecia, a lógica é muito simples, assim, ó, eu tô aqui fazendo um negócio, arbitragem, tá dando dinheiro, porra, mas eu peguei esse teu dinheiro emprestado, eu tô oferecendo ele a 3% no ano, de repente, essa, porque a liquidez já caindo, já não tem muita oportunidade, vai se achatando, e aí eu vou ver, ah, beleza, tem um fulano de tal, que ele pega, e paga 7, porra, eu pego 7, passo mais nada, eu expresso esse cara, e pago 3 pra esse cara aqui, e aí os caras se valiam do nome dele, pra todo mundo parar na porra da Luna, de um jeito ou de outro, e aí quando veio caindo tudinho, e é uma coisa que, tipo, essas, essas, é, como é o nome, é, não é ver nesse filme, essas linhas de conexão aqui, entre a, 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 a Etena, e as exchanges, eu não acho que é uma coisa, é, forte a ponto de falar, de tipo, ah, isso aqui vai durar pra sempre, e vai funcionar, eu acho que tem disfunções ali, que podem acontecer, que podem simplesmente trazer, assim, tô falando, é, basicamente olhando tudo que eu já vi no mercado, com receio, do que eu já vi dentro do mercado aqui, mas não é algo, é, sabe como começou o projeto? Não, não conheço, eu li um relatório da minha site, parei aí mesmo, foi um paper do Arthur Ray, sabe aqueles blogs do Arthur Ray, que ele escreve? Ele falou, olha, e se alguém tivesse a ideia, de pegar um Ether, e fazer um Delta Neutro, ele se viu e falou, cara, tipo, eu pretendo até algum momento nesse ciclo, fazer um curso de Cash and Carry, explicar pra galera, galera, em vez de realizar, e só tomar no cunho em real, por que que você não monta umas operações, que se você tá Delta Neutro, ou seja, você tá em dólar, mas você fica ganhando taxa de juros? E basicamente, quando eu li, eu falei, cara, basicamente o que ele tá fazendo, é, popularizando, algo que pessoas como eu e ele, já fazem, a gente já faz isso, tipo, eu já ganhei muito juros, ao longo dos ciclos, tipo, agora eu não tô, por quê? Porque, porra, nesse mercado bullish, esse ponto, quando é que eu vou virar a mão, pra começar a ganhar juros, tradeando short? Cara, quando a gente vai com Bitcoin a 100, 120 mil dólares, você vê, pô, logo mais a música vai parar, eu não quero ser o último, a sair da festa, eu quero sair com a festa, com a som alto ainda, mas a gente sabe que ainda tá bem safe, então, cara, eu vejo, tipo, foi o Rays que deu a ideia, aí os founders leram o paper, e fizeram o projeto, e ele virou investidor, entendeu? Então, cara, é um negócio que para em pé, tecnicamente falando. É, eu vou trazer um adendo aqui, do tipo de coisa que eu já ouvi, assim, uma coisa é você fazer café, para 5 pessoas na sua casa, outra coisa é você fazer café, para 5 mil, o quesito industrial, ele é um pouco mais complexo, que é tipo, de liquidação, a mesma coisa de fundo, tipo, como que você sai de uma posição, de um fundo desse tamanho, sendo que é 1%, mas, porra, é 10 bilhões de dólares, tô achando qualquer valor aqui, né, tipo, como que isso funciona, essa é sempre a minha dúvida, uma escala maior, quando esse negócio cresce, como que se acomoda tudo isso, mas, de novo, preocupação para os 120 mil dólares, quando a música estiver próxima de parar, ou quando estiver parando já, né. Vamos falar de coisa boa aqui, vai, teses. Você sabe que eu tô mega comprando em ordem, desde setembro, né, tanto que você veio comprando a segurinha feia, até antes da live. Você sabe também que, né, Bitcoin L2, eu também tenho falado faz tempo, e além dessas duas, eu e a torcida do Flamengo, do Corinthians, e de todos os outros, estamos em AI, falando de AI, porque é a coisa mais óbvia do mundo, tão óbvia que fica até chato, não sei, meio estranho, tá óbvio demais. Eu queria ver de você, assim, quais, você tem alguma outra, quais são as suas narrativas, na época, aquela coisa que você falou muito na live de ontem e tal, você tem que achar um nicho específico, né, você não adianta também achar que o mundo, você tem que nichar dentro do nicho, procurar estudar TVL, estudar usuários, é um monte de coisa. Quais narrativas são as narrativas do André hoje em dia, nesse momento que a gente tá, como você mesmo disse na tua live ontem, num momento muito bom pra entrar? Reafirmo, estamos num momento muito bom pra entrar, e cara, tenho, tipo, de ponto de partida, nesse momento, cara, tudo que eu tô de olho, vamos ver o que mais caiu, o que menos caiu, são dois pontos que eu sempre parto disso. Eu, isso, pro momento, pô, legal, o que eu vou comprar hoje, né, especificamente? Quanto à tese, cara, eu era bem, é, bem bearish na tese de RWA, eu fiz até um vídeo falando sobre isso, que, tipo, cara, o pessoal tá viajando, RWA aqui no mundo inteiro, eu acho que no Brasil a gente faz de fato tokenização aqui, porque tem produtos pra isso, mas lá fora é tokenização de título americano, basicamente. E, o que me fez mudar de opinião é do, tipo, pô, tem um advogado que advogou pelo ETF do Bitcoin agora, sendo advogado de RWA, que é o Larry Fink, BlackRock da vida, tokenização de ativos. Então, tipo, joguei a toalha bem aí, falei assim, não, desencana, isso aqui vai andar. A pergunta é como? E é isso que eu tô tentando entender. Porque uma coisa é uma narrativa, e isso emplacar por um momento. E eu lembro claramente o nosso mesmo Larry Fink tentando vender a tese de SG. Ele fez uma carta falando que a BlackRock, a partir daquele momento, ia começar a procurar fundos disso, que isso ia ser bem pro futuro. E aí falando, aí 30 pesquisas de gente falando sobre como que o SG é uma tese boa, mercado financeiro todinho aqui no Brasil começou a vender fundo de SG, todo mundo era maravilhoso. Aí, vem a dura realidade, né? Não capta bem pra fundos assim, ninguém tá, geralmente nem aí. Ah, as pesquisas mostram que se você se preocupar, com governança, a rentabilidade do fundo, beleza, mas eu não ligo pra isso. Pra ter 13% aqui de fato, sendo que eu posso ter 15% do outro lado, ou 13% mesmo, não é um big deal, né? Por que eu vou mudar pra uma coisa que eu não entendo, sendo que só sai uma pesquisa falando sobre isso? E esse é o ponto pra mim hoje. Que é tipo, eu gosto da tese, tenho um advogado bom, a pergunta é como que isso para de pé? Qual que é o alvo aqui? Sabe qual é o problema com a RWA? É porque posso estar errado, o mundo cripto gosta de queimar a língua de galera que não bearish. Mas assim, em regra, os tokens, o projeto dá pra precificar. Porque, puta, é um projeto de sei lá quanto, aí você puxa fluxo de caixa, você desconta, traz taxa de juros, e fala, beleza, essa bosta vale tanto. É o narrativo que acontece, tem preço, tem preço pra você calcular. Pendle, como é que você vai calcular Pendle? Um monte de coisa acontecendo dentro da... AI, como é que você vai calcular AI? L2 de Bitcoin, como é que você calcula? Nem ordem, essa figura feia é difícil de calcular, não tem fluxo de caixa pra calcular. Mas RWA tem. Exatamente esse é o ponto. E a única coisa que faz esse negócio talvez parar de pé, e é isso que eu tô atrás, é como que você cria um economics aqui, ou um pão de nome, se a gente não tá no tempo de criar economics sustentável, pra isso ser benéfico pro token holder. Essa é a pergunta que eu tenho, que é aquela demanda pontual pelo ativo do curto prazo. Não é que eu espere que o ativo valorizar, eu tenho que ter esse ativo pra ter esse benefício, esse benefício é o que é bom pra mim, pêndulo da vida pra farmar, por exemplo. Mesma coisa. É isso que eu tô atrás, porque quando eu olho pra RWA, aparece muito assim, alguém empurra uma narrativa, tem coisas aqui que os caras tão fazendo, sei lá, meu crivo tem sido, puta, minimamente o cara tem uma plataforma, tem um hype envolvido aqui de lado, tá aí nos Estados Unidos, que eu acho que é uma puta ideia, tá lá mesmo, no sentido de tá próximo do cara que tá tentando advogar essa visão. E esse é o meu framework. Mas assim, ainda não encontrei aquele negócio que você fala, caralho, tem uma demanda que é bizarra por isso. Essa é a primeira coisa da tese de RWA. E essa é uma coisa que eu gosto muito de defender, que é narrativa sem preço, o Priceless Narratives, que é, cara, se não tiver preço, é bom. Se não tiver... Token novo. Token novo. Token novo, isso. Token novo sem preço. Pelo mais maravilhoso. Token novo é better, né? Token novo, tese nova, pô, isso aqui, ele atrai muito o mercado, que é tipo, ninguém ainda criou uma narrativa tão forte, então eu posso criar minha própria mentira, e ninguém criou um rebate claro daquilo. Tão tal, que toda vez que tem um token que vai crescendo, tem um monte de gente pra bater. Então, assim, tipo, o exemplo que eu tava muito por dentro lá do... O Pendle, todo mundo batendo, o Etena, como eu falei que eu tô batendo aqui de fato, assim, o negócio vai crescendo, tem gente que vai bater. Enquanto não tem, você vai crescendo aquele negócio de maneira mais orgânica, porque meio que assim, não tem ninguém shortando essa ideia aqui de fato. Que eu acho que é um pouco daqui, essas narrativas novas, e sem preço, que você não pode colocar um valor do tipo, é isso ou aquilo, esse negócio anda, né? E anda por muito tempo de maneira indefinida. Até, óbvio, com o começo de Ubermarx, depois a vida cobra aqui de fato dos tokens. Cara, por enquanto, eu percebi que, pelo menos no meu portfólio, o que andou bem são as questões, são mercados nichados pequenos. Tipo, o Market Cap pequenininho, eu tô falando muito de Orden, sabe? Orden eu vi muito isso, sei lá, o mercado inteiro devia ser um Market Cap de, eu não sei, nem chutar, mas era assim, claramente entrou novos otários, né? Porque eu sempre falo pra galera, pros meus mentorados e tal, ó, sempre que você compra uma moeda, você é o otário. Você é o otário, você tá na frente da fila, você é o otário, você pegou a ficha de otário. Se uma galera começa a comprar atrás de você, você já tá na fila, você vai andando, aí tem um monte de otário atrás de você, até um ponto que você vira esperto. Porque já tem uma fila de otário tão grande atrás de você, que você vira um esperto. A fila ficou boa pra você. Mas no começo, você é o otário. E em projetos assim, por exemplo, como o BVM da vida, que não tinha muita gente malandra na minha frente, tipo, eram todos os otários de mão dada. Ninguém segura a mão de ninguém. Um negócio meio em Ordinal também, que é onde o Ordinal teve algumas coisas parecidas com o Bitcoin, porque era um ex-sistema já pronto, onde você tinha uma Magic Eden já porrando, onde você já tinha um monte de plataforma trabalhando o ecossistema, mas você não tinha gente dentro. Sabe? Um sistema que você já viu, tudo montadinho, só falta gente dentro. Foi tipo a sensação que eu tive quando eu abri a Poloniex a primeira vez em 2016. Eu abri a Poloniex, para quem não sabe, era uma Binance, era a Binance da vida. Cara, era um monte de negocinho brilhando assim, uns botãozinhos, uns números, um monte de nomezinho desgraçado, não é essa puta ideia. Ficava assim, eu ficava assim, ó. E aí eu falei, cara, olha esse mundo novo que está aí porrando e eu nem sei que existe. Eu senti um pouco isso em Ordinal. Deu bom para caralho. Algumas coisas de L2 de Bitica também estão dando essas oportunidades, mas de forma diferente. Tipo, que nem eu te mandei hoje lá no privado, ó, bota um dinheirinho em Bob, que aí você vai stakear, vai ganhar uma moedinha. Mas me parece, e eu queria ver a tua opinião, eu acho que alguns desses projetos que estão lançando de forma meio que fair, no sentido que dá para você fazer um stake e ganhar tal, numa narrativa forte, tendem a bombar muito. No começo. Depois vai dar um note para o BVM, um caso assim, clássico. Cara, para mim, entende sim. Principalmente essa narrativa do, eu chamo de Bitcoin Rede, o Bitcoin 2.0. Cara, o dinheiro está sendo feito no Bitcoin e jogado de novo para o Bitcoin. E é o que eu gosto de lembrar. O Ethereum só existe porque o Vitalik não conseguiu fazer do Bitcoin o que o pessoal conseguiu fazer agora do Bitcoin. Porque ele tentou lá atrás e o pessoal foi totalmente refratário contra a tese dele. Então, imagina que tem um Vitalik Buterin agora lá que vai falar, pô, não vou sair daqui não, aqui tem onde desenvolver mais coisas e está desenvolvendo. É essa vazão que está dando. Então assim, eu acho que isso vai dar muito bom mesmo sendo um negócio extremamente incipiente e que é isso que é o grande lance que vai dar bom porque muita gente vai duvidar quando esse negócio continuar crescendo e falar, por que diabos eu vou comprar a porra do NFDS? Por que eu vou usar uma rede dessa sendo que tem um Solana aqui do lado? Foda-se o que você acha que tem gente usando e está amando para lá dentro. Nessa estrutura que a gente tem hoje, acho que esse negócio vai andar bastante ainda. aqui são dois monstros da minha comunidade que, meu, ficam só chafurdando na merda e achando rosas. Bubble Dunk, esse daí, malaco, malaco de Goiás. Warg também, bom, cara, compra umas desgraças. só, moedinha nova, WZRD, cara, é BRC20, é uma bosta, é uma bosta para comprar, é uma bosta para vender, é tudo uma bosta, só tem uma coisa boa, você compra e sobe para um caralho. O que eu quero dizer? UX é uma merda, mas porra, foda-se. Exatamente isso, parece que tem, acho que é uma coisa meio cultural, assim, não sei, meio que assim, estamos aqui numa banda indie, e quando ela ficar famosa a gente vai largar, talvez quando melhore aqui os equipamentos, experience seja pior, vamos procurar outras bandas indies, outras coisas difíceis aqui, porque é isso que aconteceu, eu lembro quando eu estava ali na primeira vez, eu falava assim, cara, não é possível, que a galera estava usando esse negócio desse jeito, cara, uma gambiarra atrás da outra, e aí é tipo, o negócio vai fazendo uma coisa nova, tipo, BRC20, agora tem o Roonies, tudo isso vai evoluindo de alguma forma até chegar nas massas, é isso. Você viu que o Bankless, hoje teve um post do Bankless, é que você não sei como, eu sou muito Twitter maníaco, hoje teve um post do Bankless falando, estamos gravando o podcast com o Casey Rodamore, que é o cara do Roons, cara, para o Bankless, que é tipo os garotos propagando a doetro de verdade, assim, se vocês acham que eu sou, vocês não conhecem o Bankless, para os caras estarem botando o Casey na semana do Ralph, em tal, 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 qual que é a chance dessa bosta chamada Roonies não dar certo? Essa você está ouvindo? Como é que está a tua... Essa você tem olhado? Tenho, essa eu estou farmando com o Lug ali, quase meu testa de ferro nesse negócio aqui, e cara, o que eu estou otimista, e aí eu acho que o Casey fazendo trocadilha com o cara, o Casey é muito esse, é o cara que criou um protocolo que estava sendo seguido até agora, fazendo a migração para o novo, com o mercado inteiro apoiando essa mudança, porque o Lug me mandou algumas coisas lá de benefício de... teve um cara que nem o Lug que nunca entraram numa de abrir canal fazendo vídeo, postando no Twitter, o Roonies deu tesão no Lug, por exemplo. Exatamente, é um anedótico que eu falo, e cara, isso é algo que você fala assim, cara, e ninguém está falando muito sobre isso, eu vejo pelas outras bolhas que eu acompanho, tem você, o Lug, essa galera lá do grupo que vocês falam entre vocês ali que parece que estão falando outra língua, isso, tipo, tem os cílios óbvios lá fora e tudo mais, mas tem uma massa que está interessada aqui em montar uma carteira e tudo mais que não está olhando para essa tese do Bitcoin Rede, e aí é que eu acho que a gente tem oportunidade muito boa, eu acho que o negócio vai dar muito bom, o lance é que é tudo tão incipiente, tudo no mesmo nível, que fica muito difícil escolher, por exemplo, a Stacks, que seria o cara que poderia liderar, a plataforma é horrível. Mas vai ter um upgrade Nakamoto em sei lá quanto, pouquíssimo tempo, que vai transformar, negócio que demora 10 minutos em 2 segundos, comprei, mesmo dia que eu comprei nessa, nessa, sangue na rua, Pendle, Ena e Stacks, comprei. Eu comprei Prime, Stacks e Solana porque eu fiz Preciso comprar Prime, galera, não compre antes de mim, mas essa bosta é a única que está faltando, vai dar bom, essa bosta vai dar bom, porque Unigaming e AI, essa merda vai dar bom. Para mim é o Star Atlas do rolê, que ele não precisa entregar, porque assim, é único, o Wayfinder é um negócio que é tipo único, que ele vai mostrar sneak peek, a galera vai falar caralho, dá para fazer isso e tal, e vai criar uma puta de uma expectativa, o negócio vai andar, como tem andado, eu acho até que tem segurado bem essas quedas, a gente está acima dos 20 dólares, se não me engano, não sei, mas estava até pouco tempo atrás, até poucas horas atrás, e cara, o Stacks é isso que eu estou esperando, porque assim, a plataforma é ruim, cara, é horrível, só que o cara que está mais... Demora 8 horas, você manda transação, quero comprar uma moedinha desgraçada na rede da Stacks, aí você manda seu Bitcoin, demora de 8 a 12 horas para chegar, e aí você já ficou com medo, você cagou na calça, você chorou, é uma merda, o user experience atual é ruim. O lance é esse, vamos ver como vai na cama outro nisso aí, mas eu acho que, de novo, tem uma coisa que joga contra, a mesma coisa que joga a favor, joga contra, que é uma moeda antiga, apesar de não ter feito uma narrativa forte, ela ainda era, muito tempo atrás, o layer 2 do Bitcoin, isso talvez jogue contra e por uma grande porrada, até pelo próprio tamanho que ela está, é um negócio pequeno, então acho que dá para se afogar em outras coisas também, tanto de tese de L2, tipo, o BBM é um negócio que está funcionando. Eu comprei, porque esperando o evento, sabe, vira dois segundos o negócio, vai chamar um pouco de atenção e depois eu despacho, tu me acha que já está no MCAP alto. Porque o ponto é, ainda não está vindo, eu acho que a galera que está, por exemplo, em outras teses aqui para dentro do Bitcoin, é por isso que eu estou falando assim, eu converso com pessoas específicas sobre essa tese do Bitcoin em rede e de longe sou o cara que menos sabe de toda essa galera que eu converso. Então eu estou falando, pô, então o mercado não está muito falando disso. O Bankless falando sobre isso é um passo nessa direção. Aí, tipo, já tem coisas da Messias saindo nessa coisa, o mercado está começando a abraçar isso, só que o problema é, como eu uso experiência horrível, o mercado olha para isso e fala assim, caralho, não é possível que isso vai dar certo. Então eu meio que deixei de lado, acho que está sendo meio deixado de lado com a galera e quem está dentro disso aqui é quem estava dentro do Bitcoin e está aproveitando esse movimento também. Olha outra moedinha, essa eu li também, uma vez, alguém em algum lugar, uma moedinha chamada Corne. Essa eu não sei. Mas assim, é BRC20, filha da puta desgraçada, nada, para em pé, nem um segundo, mas meu, o Bumble comprou há dois dias há 15 sites por moedinha e me deu 700. Quantas vezes isso daí, meu? 30? Mais? 40? 40? 600? É, quase 50 vezes. É umas coisas bizarras. Mas meu, vai ter coragem também para pegar e socar grana no negocinho do Down, né, meu? Isso aí é o donk que fuça aí, né? O fuçador, ele vai numa toca de coelho que ele não volta, assim. E você fode no processo, você puxa duas lagostas dos buracos ali e uma hora você toma uns quadrados na cabeça também, vê um tubarão morre em tua bunda, não é só sucesso. Para ir nessa zona de alfa nervoso mesmo, você tem que estar disposto a jogar dinheiro fora. E é fácil falar, na hora dói. É, você não tem que ter apego e de fato achar que isso é um jogo, né? Estou queimando aqui meus pontinhos e daqui a pouco eu recebo mais pontinhos de volta para continuar queimando, aumentar a banca, né? Eu me empolguei, eu sou meio assim e fico cortando os outros. Você falou que tinha comprado Prime, quais outras? Ah, na queda. Eu comprei Prime, Solana e Pendle. É que Solana fritou muito, né? Por isso que foi bom de comprar, né? É, fritancou muito e como eu estava comprando via mercado Bitcoin eram as coisas que eu estava olhando e eu tinha. Na verdade, eu queria comprar Ondo, que é de RWA, mas eu queria pesar a mão mais em Pendle. Eu falei, não, eu ainda assumi publicamente que eu comprei isso. Eu falei assim, ah, não, vou comprar esses três ativos aqui que eu considero, querendo ou não, quando você assume alguma coisa publicamente sem meio que estar incentivando as pessoas a fazer aquilo. Então, foi um trade-off legal. Mas, assim, para mim, o melhor para mim foi Pendle e Prime no sentido de puta. Comprei um negócio muito bom, muito barato. Solano é uma coisa do tipo, cara, quanto que pode subir mais, né? Perto dessas duas, as duas são Prime e Pendle somente de um B de market cap. Então, o potencial é muito maior, claro, né? Nesse ponto. É, Solano é aquela coisa, né? Se o Trump fizer a campanha dele arrecadando em Solano, ela tem algumas coisas ali para dar muito bom, né? Mas, é também quando frita, frita, né? Tipo, sobe rápido. É uma dia boa, mas tem que ter estômago. Todas, na verdade. Menos Bitcoin, tem que ter estômago, né? E Prime, você falou também, cara, essa é uma coisa assim, se eu não comprar, a dor de cor não vai ser infinita, eu vou comprar logo mais, logo mais. Pendle eu comprei, porra, e muito forte já subiu desde que eu comprei. É impressionante a força dessa moedinha. Essa moeda está bizonha. E essa tem uma métrica para você acompanhar, que é a TVL, né? Tipo, por exemplo, a minha decisão de comprar Prime veio no dia antes e até a apresentação do Wayfinder. Eu falei assim, ah, vou fazer um tradezinho que comprei, e aí a guerra começou lá, né? A batalha, o Irã atacou o Iraque, o Irã atacou o Israel, aí o negócio caiu mais ainda. Eu falei, puta, vou fazer o Double Down nesse negócio aqui, porque beleza que não vai pegar o trade de fato aqui, mas é uma boa oportunidade para o próximo dos 20. Mas, cara, eu lembro do Bernard que trabalhava comigo, ele fala esse negócio desde o pré-launch, um cara que está bem ouvido na comunidade, ele sempre conversava com os caras. Tem um relatório giga, até meio desatualizado porque é pré-launch, né? Mas, tipo, o que a gente fez com o Felipe, um puta relatório sobre o Parallel, sobre o jogo em si, os caras desde aquela época estavam mega hypados e comprando a roda NFT. Aí agora estão jogando jogo de caixinhas lá, e eu estou preocupado aqui mais com como essa narrativa andar. Esse Wayfinder aí, que é o AI Agent, foi uma descoberta para mim, que eu falei, caralho, tem um stack de desenvolvimento de AI que eu não conhecia, que é esse agente que é o cara, tipo assim, tipo um chat de EPT, é o cara que vai traduzir uma coisa que você quer para um prompt e vai conseguir fazer aquela execução. É basicamente o intermediário da sua AI, Porque o prompt é um negócio que hoje, se você souber fazer direitinho, você consegue extrair muita coisa do LLN, mas se você não souber, você não vai extrair aquilo que você quer, né? Tem nível de detalhes aqui que são interessantes. E o Wayfinder, ele seria isso para tradar dentro de cripto, né? Que é meio que você dar uma ordem para fazer alguma coisa, que é tirar um determinado lucro, esse cara vai atrás, lê tudo e toma a decisão por você. Mas isso não está em Prime, isso é outro token ou é o mesmo token? É o que, eles estão usando esse agente para fazer aquela parte do jogo que é o Colony, que é o Inteligência Artificial, que é tipo, tem as premissas básicas do seu jogador e aí você bota para jogar, ele interage com outro, é isso mesmo, ele interage com outros jogadores ali por meio de Inteligência Artificial e tem a atividade dele. E o Wayfinder, tipo assim, como é uma inteligência, ele quer usar outras coisas e isso seria a possibilidade desse cara conectar com a sua carteira e fazer operações por você à medida que você está falando em uma linguagem de alto nível para ele o que ele tem que fazer. Que mal. Cara, estamos em uma hora e 15. Nesse final, eu queria que você explicasse um pouco o teu projeto dessa mentoria aí que, porra, que todo mundo quer fazer, né? Eu nem sei, nem sei se todo mundo pode fazer. Eu queria que você tivesse uma explicada como funciona tudo. Pessoal, assim, a gente tem um número bem reduzido de pessoas, assim, por isso que até um produto é mais caro que a média do que eu vejo no mercado, mas não queria usar isso para fazer o pitch aqui, não. Eu queria mais falar acho que das convicções que eu tenho e do que eu vou aproveitar lá dentro da mentoria até para entregar algum conteúdo para vocês. Não vou usar aqui de palco para vender alguma coisa. Mas, cara, essas oportunidades do mercado, vocês ouviram bastante falar sobre isso também, né? Elas são aqueles momentos que você sempre fica com medo, né? Desse ponto, mas para quem tem experiência que já viveu isso, você sabe que essas coisas são sempre passageiras. Eu lembro do primeiro cara que talvez eu ouvi falar de maneira tão escrachada que é tipo, pô, Bitcoin é boa demais, né? Ah, caiu 20, 30%, compra, compra que vai subir logo na sequência. Ah, vai subir de novo depois, assim. E a gente vê essas coisas acontecendo, acontecendo a ponto a ponto e o... É difícil acreditar antes de viver, né? Isso eu sempre garanto para você. Mas depois que você vive esse negócio, você começa a entender como que essas coisas funcionam e depois você tem uma base muito boa de entender por que que Bitcoin tem esse valor e por que ele pode atingir valores mais altos dados da posição por tudo que a gente tem dentro do mercado, você começa a ver que faz sentido esse rebound, né? Acho que não existe ex-Bitcoin, né? O cara compra e depois que ele passa a se apaixonar aquilo, simplesmente já era. Tem o Avelino Morgante, tem. É o... É verdade, tem mesmo, é verdade. Largou tudo e depois que você entende isso, acho que é a hora de você sempre mais aproveitar esse momento, né? Acho que, de novo, em retrospecto, vai parecer que foi fácil, mas a gente sabe que não está sendo fácil conviver com isso nesses momentos e o nosso amigo Boboldão, Boboldão Key, né? Sabe também que fuçar no submundo de cripto também é difícil. Então, eu queria deixar essa mensagem aqui que acho que é mais por aí, assim. Acho que a minha visão aqui é consoante com a de vocês aqui do futuro desse mercado também. Olha quem está aí, olha quem apareceu. Olha ele aí, olha. Olha ele aí, olha. Moedinha do cachorro cânico no Bitcoin. Basicamente, você está falando de Rolling Stones nesse caso, né, Lugui? Porque o cachorrinho já tem dono, né? Ele é tão bonitinho, inclusive. Vamos olhar o cachorrinho. Pô, o Lugui chega logo na hora que a gente está acabando a live só para estragar tudo. Mas esse não é o mesmo cachorrinho, tá? Esse é outro. Você deu uma olhada nesse projeto, André? O Rolling Stones do Leonidas? O Lugui, a gente deu uma olhada aí nesse projeto, né? Meu teste de ferro é o Lugui. Ah, ele viu. Tanto que ele está postando, né? É. Essa moedinha, esse ordinal aqui vai dar três memes depois. O primeiro meme é esse cachorrinho adorável aqui, está vendo? Olha, a gente deu esse aí mesmo. Estamos bullish, olha aí. Meu advisor de Bitcoin rede, Bitcoin 2.0 aí. Cara, não dá para não estar, repara, esse cara tem 180 mil seguidores no Twitter, ele faz esse ordinal show que porra esse Spaces e o cara criou a porra dessa moeda e não para de postar. Aí você vê, ó, o KX postando, um Rolling Stones... O Rolling Stones é a segunda coleção atrás do CryptoPunks, né? Agora já. É esse mesmo, beleza. Lembrei, Lugui, aí, viu? Fazendo dever de casa. Meu, e aí você tem um líder de torcida que não para de postar. O cara tem 180 mil seguidores e não para. Eu lembro do Lugui mandando as coisas do ANB quando ele mintou lá para a gente. Dava, cara... Eu não estou lendo o que ele está falando aqui, mas do ANB dava um medo porque o... Mano, o cara é extremamente um anarquista, assim, falando um monte de coisa. Você fala assim, mano, o que esse cara está falando aqui, velho? E assim, a comunidade juntando nele ao redor dele. Cara, é muito bizarro esse movimento, né? O cara com... Escrevendo, né? Contando uma história, criando uma narrativa em cima do negócio, ele cria um brand fortíssimo que a comunidade abraça, né? É. Na verdade, o... Se um guia é uma comunidade forte, o risco é muito alto. Olha o Bubble Dunk falando. Bubble Dunk é super para... Meu, ele é chefe da nossa comunidade. Vai no amor, ajuda a galera. Sabe aquele cara que tem prazer em ajudar a comunidade? Sim. Foi impressionante. Cara, eu queria... Puta, já que acabei de entrar nesse mérito, não quero fechar sem trocar essa ideia. Cara, você concorda que tem alguns projetos que só de ter um líder carismático com uma distribuição absurda de dado como o Leônidas da Vida com 180 mil pessoas seguindo. Quando cria um projeto que manda... Esse cara mandou 112 mil ordens para as pessoas divididas, sei lá, em 90 mil carteiras. Ou seja, ele criou uma comunidade de 90 mil pessoas que ganharam presente. Cada bosta dessa aí está valendo uns 5, 6 mil dólares. Já valeu mais. Mas... Imagina quando lançar a moedinha, um protocolo novo com um líder de torcida que já... Um líder de culto que já deu presente, já transformou água em vinho para a comunidade que vai acelerar tudo que dá no Twitter, meu. Todo mundo repostando a porra toda. Cara, se ele chegar e postar assim, ó, galera, vamos todo mundo marcar a Binance e pedir para listar a moeda do cachorro. Cara, vai ser 80 mil pessoas marcando a Binance. Qual o poder de influência de líderes de culto como esse caso que eu estou te narrando? Cara, é giga, né? E tem os efeitos dois, assim, né? Que é... Para quem está procurando seu lugar só em cripto, né? Se apoiar dentro de uma comunidade dessa e ser um dos expoentes é muito valioso. Então, acaba criando um efeito rede que é amplificado por essas pessoas que querem ser novos expoentes dessa nova visão, né? Que querem ser os guardiões ali dessa cultura. E, cara, isso acontece em tudo, né? Acho que o Punk 6529, ele fala muito disso, né? Que é... Quem controla o meme controla o mundo, né? E ele extrapola... Para mim, essa aula dele lá no curso de NFT é genial, assim. Ele fala sobre o meme, mas ele expande a visão para o que, sei lá, o nosso amigo lá do Sapiens falava de realidade intersubjetiva, né? Que é a ideia daquilo que você é compartilhado por mais pessoas. E esses líderes, eles convencem as pessoas a viver essa realidade aqui do que ele está vivendo, do que ele está vendo para aquilo. Mas, cara, de jeito nenhum é algo biológico, né? É algo que você compartilha com as pessoas. E quem controla esse meme controla o mundo. A grande visão é que esse cara criou riqueza por ter o controle aí de um meme, de uma ideia que conseguiu propagar na cabeça das pessoas. E, óbvio, né? Quando você começa colocando dinheiro no bolso, transformando água em vinho, como você falou, é ser ativo a um outro nível, que é não existe uma coisa que una mais duas pessoas do que ganhar dinheiro juntas, né? Ganhar dinheiro junto, meu amigo. É o seu amigo, o amigaço, o best friend. Quanto mais dinheiro você ganha junto, mais amigo é o mais próximo se você catar aquela pessoa, que é o... Esse caso teve uma... Esse caso tem uma coisa a mais. Porque todos os airdrops que tiveram até hoje, fora esse, foram airdrops elististas. Ah, se você tem uma NFT de 50... De 0.5... Se você tem uma NFT de 30 mil dólares, 35 mil dólares, você ganha meu drop. Se você não tem, você não ganha. Foi assim, todos os airdrops. A real é essa. O que ele fez foi, não, se você tem 3 NFTs mintados, se você tinha 3 NFTs até sei lá que data, 10 de janeiro, eu não sei se foi final de dezembro, mas bastava ter qualquer bosta, qualquer coisa de 5 dólares, qualquer merda, inscription, BRC20, qualquer bosta, vale zero. Ele mandou. Então, muita gente foi o único airdrop que ganhou na vida. E uma coisa que meu pai sempre falava, se você for ajudar alguém, ajuda o pobre, porque o pobre vai lembrar de você. Rico não lembra. Não adianta essa ajuda. Rico caga. Rico é ingrato, normalmente. Pobre lembra. Então, é aquela coisa, é verdade. Tipo, puta, um monte de gente que ganhou, os caras são milionários, estão cagando para o Rolling Stones do Rolling Stones. Mas e todo mundo que ganhou pela primeira vez um airdrop que valeu grana? Mesmo se ele já vendeu, pensa comigo, o cara que pegou, vendeu agora seis, sete mil dólares, ele continua do time, mesmo sem ter. E é isso, você botou dinheiro no bolso do cara. E essa lógica é o que acontece no mercado cripto. Por que o cara que está agora na lógica do Bitcoin 2.0 está aqui? E cara, ele deve ter ganhado dinheiro com o Bitcoin há muito tempo atrás, o movimento foi puxado para o Ouzgang ser de fato, e agora ele tem a opção de deixar o dinheiro dele aqui. O cara que está lá no Ether quando ganhou muito dinheiro continuou investindo. A parte da CEO do Ether agora tem um projeto dentro da rede do Ether. É natural que isso aconteça. E acho que é um pouco desse momento de mercado. Por isso que a AirDrops, quando a gente fala que tem dentro de uma rede, ele reacende aquele espírito de comunidade. Porque o cara, porra, ganhei dinheiro aqui desse negócio. Caralho, isso não existe em nenhum lugar do mundo, sabe? Pô, o MISWAP começou isso, foi, caralho, o cara ganhou 400 tokens a 4 dólares, 1.600 dólares, de uma largada. O negócio não aconteceu. Só por usar uma vez. Só por usar uma vez. Exato. Eu usei uma vez, recebi 400, fiquei abismado, e acho que o primeiro AirDrop aconteceu. Depois teve naquela mesma coisa o ENS. E todos esses caras, eu não estava nem farmando, assim. O nível de lembrança que eu tenho disso, cara, eu lembro. Ganhei o MISWAP, ganhei o ENS ali, porrada do negócio que deu, porque eu tinha comprado o ENS, tinha feito uma lá de 10 anos, né? Então, o AirDrop foi giga ali pra mim. E tudo isso gera comunidade. E de novo, você falou do pobre, né? O cara que nunca ganhou isso, recebendo essa grana, caralho, o cara vai nas alturas, pô. Tipo, é um negócio que você fala 1.600 dólares é o salário mínimo de quantos países, né? Está acima do salário mínimo de quantos países do mundo? Um monte. Imagina o cara que usou cripto, usou, pronto, ele já ama cripto. Acabou. É exatamente isso. São cinco meses aqui no Brasil de salário mínimo. Cara, eu acho... De assuntos, eu estava meio com isso na agenda, estouramos o tempo. Tem mais alguma coisa que você queira deixar aí pra galera? Agradecer aí. Quem quiser me seguir, estou lá no Instagram, criptoandrefranco. Se quiserem me seguir no Instagram, eu tenho no Instagram no nosso Twitter ali, é 21andrefranco1, mas não posto muito, sempre estou seguindo o pessoal ali, sou mais quieto no YouTube, mais no Twitter, mas tenho mais conteúdo no Instagram. E isso mesmo, pessoal. Bom, obrigado de novo aí, Dedê, pelo convite. Muito bom estar aqui falando com a comunidade. E a próxima vez, eu queria estar aqui de espectador, ouvindo você e o Lug falando, como você já falou várias vezes aqui, né? Essa linguagem de vocês aí, que só vocês entendem. O Lug muito me ajudou nessa jornada. Valeu, galera, foi um prazer enorme, muito assunto bom, muita, muita, muita conhecimento aqui sendo passado nessa aula. Espero que vocês acompanhem de começo ao fim, se inscrevam nos dois canais, deem like, e vamos que vamos, galera. De preferência, que dê mais uma caidinha pra gente comprar barato e depois pra lua na sequência. Valeu. Valeu.